Às vezes, Ele nos chama pro secreto. Às vezes, Ele nos quer sem ninguém por perto. Às vezes, quando queremos nos ajuntar, Ele nos chama pra dançar. A sós, com Ele. Talvez no Vale da Morte. Talvez no meio do deserto. E lá, Ele é quem guia os nossos pés. Ele é quem mostra o próximo passo a ser dado. Ele me tirou pra dançar. E eu fui. E eu vi que eu não estava mais sozinha. Eu dançava no Vale com o meu amado. Teu amor por mim. Teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim. Não tem fim não. Teu amor por mim. Teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim não. Teu amor por mim não tem fim não tem fim não tem fim não tem fim nem Teu amor por mim Nenhuma montanha é tão alta Nenhum vale tão profundo Nenhum rio é tão largo quanto Teu amor por mim Teu amor por mim Teu amor por mim, Deus Teu amor por mim Não tem fim, não tem fim, não Teu amor por mim Teu amor por mim, Deus Teu amor por mim Não tem fim, não tem fim, não Não, não, não Não tem dimensão Tu sabes quando caio, quando me levanto Quando eu vou e quando volto E quando eu mesma não sei o que sinto Tu conheces-me Tu sabes quando caio, quando me levanto Quando eu vou e quando volto E quando eu mesmo não sei Tu conheces-me Tu sabes quando caio, quando me levanto Quando eu vou e quando volto E quando eu mesma não sei o que sinto Tu conheces-me Tu sabes quando caio, quando me levanto Quando eu vou e quando volto Quando eu mesmo não sei Tu conheces-me Tu conheces-me Oh, no mais profundo mar tu estás E nos mais altos céus tu estás E nos mais altos céus tu estás Tu estás também E mesmo se no abismo eu cair Eu sei que até ali a tua mão me guiará Pois o teu amor por mim O teu amor por mim O teu amor por mim Não tem fim Não tem fim O teu amor por mim O teu amor por mim Não tem fim O teu amor por mim Não tem fim Não tem fim Não tem dimensão Não tem fim Não tem fim O teu amor por mim Não, 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 não Não, 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 não Não tem limite O teu amor por mim Não tem limite O teu amor por mim Nada é tão alto, nada é tão fundo Nada é tão largo quanto o Teu amor Nada é tão alto, nada é tão fundo Nada é tão largo como o Teu amor Nada é tão alto, nada é tão fundo Nada é tão largo como o Teu amor O Teu amor por mim O Teu amor por mim, Deus O Teu amor por mim não tem fim Não tem fim, não, 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 não Não tem fim, não, 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 não O Teu amor por mim O Teu amor por mim O Teu amor por mim não tem fim, não, 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 não O Teu amor por mim